Fala galera, estou aqui com mais um vídeo de Anime Hasing Click E galera, veio aí a última atualização aqui, que foi de Jujutsu Kaisen E hoje a gente vai estar tentando pegar o novo personagem secreto na evolução máxima Não sei se vai dar pra mim conseguir com essa quantidade de shurikens, mas a gente vai estar tentando aí Então bora aqui, bora galera, não se esquece de deixar aquele likezão, se inscrever se não for inscrito E também compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos teleportar aqui pra esse mundo do lobby E agora vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no banco, colocar nossos personagens aqui Que a gente não vai utilizar aqui no banco, vamos estar guardando eles pra estar limpando nosso inventário Já que eu vou precisar do inventário vazio, porque eu vou pegar muito, muito pet agora Então se prepara que vai ser muito, muito louco Mas beleza, bora que bora, vamos colocando aqui todos esses personagens pra lá Bora que bora, o jogo aqui tá um pouquinho de delay nesse servidor que eu entrei Então provavelmente, ó pra esse aqui ó, ó Ué, não tá indo véi, será que caiu a internet? Agora foi, tá vendo aí ó, tá o jogo, esse servidor que eu entrei aqui não tá tão bom Provavelmente o melhor que eu faço aqui é entrar em outro servidor, que esse aqui tá meio ruim ó Ó, tá muito bugado véi, tá muito bugado ó, eu tô clicando aqui ó, mas não vai Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou tentar entrar em outro servidor Outro servidor melhor né, aqui ó, no caso aqui E vamos lá galera, vamos tentar aí pegar esse melhor personagem aí na evolução máxima Aqui ó, eu tenho um dele normal, que é esse personagem aqui, o Marrito Só que eu quero pegar ele na evolução máxima, que é a evolução void aí Então vamos lá, vamos terminar de colocar esses personagens pra cá E vamos já aí dar início a esse farm que vai ser insano Pronto galera, já mandei todos os pets aqui ó, que eu não vou utilizar pra esse inventário E agora eu vou ter que entrar em outro servidor, que esse aqui tá muito, muito ruim Então provavelmente quando eu for abrir eggs, vai ficar lagando também aqui Vai ser meia hora pra abrir um egg, então o certo é se fazer aqui, é entrar em um servidor melhor né E aí vamos tentar aí pegar esse personagem, que vai ser insano demais, vai ser muito brabo Pronto galera, já entrei em outro servidor, agora estou pronto aqui Então vamos nessa cara, já vamos vir aqui pra esse último mundo Vamos nessa, ah, tá, 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 beleza, ó Tem uma coisa aqui que eu preciso fazer antes de qualquer coisa Que é que tá fazendo esses giros aqui na roleta, pra ver se eu consigo pegar aqui ó, esse boost de sorte Se eu conseguir pegar uns dois ou três desse boost de sorte aqui, vai ser muito bom pra mim Porque aí, eu já não preciso tá comprando e também vou pegar os melhores personagens mais fáceis Então vamos lá, vamos girar aqui esses sete giros Vamos ver se a gente pega aqui algum boost de sorte né, eu preciso desse boost de luck Então vamos nessa galera, vamos lá aqui ó, já dei dois giros, não peguei nada Vamos lá, ainda tem mais quatro giros, meu Deus do céu Ah, mentira galera, será que não vai vir? Teve um vídeo aqui que eu gravei, que eu girei 11 vezes e eu não peguei nenhum boost desse Vamos ver hoje aqui ó, vamos lá aqui galera ó Ih galera ó, só falta mais dois cara Ué, e agora? Será que eu não vou pegar? Aí, peguei um pelo menos né Era bom se pegasse outro cara ó Eita, aí galera, consegui pegar dois aí no finalzinho ó Ah beleza, vamos lá galera, vamos equipar aqui já os pets Que eu tô aqui ó, não tô conseguindo nem andar cara Já que eu desequipei todos os personagens Vamos equipar os melhores, vamos tirar esses quatro aqui ó Ó a diferença galera ó, eu clico e já sai, tá vendo ó A diferença de servidor é muito incrível cara ó Vamos lá aqui ó, vamos equipar esses, pronto E agora já vamos vir aqui pro E galera ó Não vou deixar pegando pet lendário, pra não encher meu inventário tão rápido Vou vir aqui no meu shopping E eu tenho aqui alguns boosts ó, tenho quatro boosts Vamos tá aqui ó, utilizando esses quatro boosts Que vai dar no caso aí ó, uma hora e oito minutos Ok, aí a gente vai tá pegando aqui agora E é só começar a farmar Só que antes de eu começar a farmar Eu tenho que colocar aqui ó, ativar o boosts ó Que tá pausado ali o tempo ó, beleza, ativei Agora é só começar a farmar aqui ó Pronto galera, agora é só esperar aí Que vai ser muito louco Já que eu ativei boosts, equipei os petss E vamos vir aqui agora pra minha contra secundária E vamos tá fazendo a mesma coisa Vamos vir aqui ó, já coloquei os personagens lá no banco também Só deixei esses dois míticos aqui que eu vou precisar dele Então vamos equipar os melhores Já tiro esses dois aqui E já equipei esses dois aqui ó, pronto Ok, agora eu já venho aqui ó, nossa 16 giros Galera, eu tenho 16 giros aqui nessa conta Então vamos ter que fazer esses giros aqui também Pra pegar uns boosts de sorte aí E vamos lá, vamos embora E galera, de primeira Eu tava com 17 giros, 16 né Aí eu girei de primeira e já peguei um boost de luck né Aí eu vou pegar e vou vir aqui no meu shopping Que eu quero saber quantos boosts eu tenho aqui Tenho dois né Vamos ver quando eu terminar de girar aqui esses 15 giros Quanto boost de sorte eu vou ter aí agora Bom galera, já fiz praticamente todos os giros Só falta um aqui ó E eu só consegui pegar apenas dois desse aqui né Que foi aquele que eu mostrei no começo E outro Ou seja, eu só consegui pegar um aqui ó De 15 giros, de 14 giros Eu só consegui pegar um boost aqui ó Somente um véi de 15 giros Meu Deus, que azar Vamos lá galera ó Se vocês verem aqui ó Tava com dois né Foi pra três aqui Ou seja, só peguei um véi Que azar galera Mas ok, vamos lá aqui ó Tô com 53 minutos aqui né Ok Agora vamos vir aqui e vamos deixar pegando apenas patch mythical e secreto também Vamos ativar esse boostzão aqui de sorte Ok E agora é só começar a farmar também Agora vamos lá Vamos esperar aqui acabar todas essas shurikens aí Eu enchi meu inventário E vamos ver o que a gente consegue pegar aqui E galera, estamos aqui na minha conta secundária Que acabou o boost né cara Eu ativei aqui três boosts Já tinha 8 horas 10 minutos Não me lembro Mas já acabou aqui o boost nessa minha conta E eu consegui pegar 98 patches Entre eles patches mythicals e secretos Então vamos abrir esse inventário aqui Ainda sobrou 6.55 bilhões de shurikens Muita coisa né Mas ok, vamos lá Vamos ver o que a gente conseguiu pegar De cara já temos aqui ó Quatro mythical shirin Quatro mythical E temos aqui ó Três secretos Vamos lá Mais seis dá nove secretos Mais seis dá 25 secretos né Não, calma aí Calma aí galera Tô doido Três né Nove Quinze Calma lá Quinze Dezessete personagens secretos Já dá dezessete personagens secretos Você tá maluco Olha o tanto personagem mythical Meu Deus do céu cara Mas vamos lá né Como só sobrou 6.55 bilhões Nem compensa a gente tá no caso aí Adicionando mais boost aqui pra farmar Porque seis bilhões aqui Não daria pra abrir quase nem nada galera Daria pra abrir alguns eggs aqui Seria muito pouco Acredito eu que não pegaria nenhum secreto né Mas ok, vamos lá Enquanto minha outra conta tá farmando ali Ainda tá farmando lá Tem muito dinheiro na minha outra conta Vamos tá evoluindo esses personagens aqui E vamos tá aí Vendo o que é que vai dar pra fazer depois com esses personagens né Mas bora que bora ó Já tô evoluindo aqui os personagens secretos Sobrou um ali ó Agora vamos evoluir aqui esses personagens mythicals Que tem muito personagem mythical galera Eu acho que vai dar uns três ou mais aqui Personagem mythical Na evolução máxima Veremos aí o que é que vai dar pra fazer Então bora que bora Não esquece de compartilhar o vídeo E também deixar aquele likezão Beleza, bora que bora Opa, calma lá cara Ué, bugou Ah, a galera bugou Cliquei aqui ó Aí eu selecionei Deixa eu tirar aqui ó Beleza Ué, agora vou tá normal Vamos lá galera Vamos continuar aqui evoluindo esses personagens E vamos ver aí quantos personagens mythicals vai dar aí pra me fazer na evolução máxima Bora que bora Ainda tem muito personagem mythical Ah não, não tem tanto não Vamos lá, vamos terminar de evoluir aqui Eu pensei que tinha mais Mas não tem tanto não Mas ok, bora que bora galera Ó, vamos terminar aqui de evoluir Já tô quase acabando de evoluir esses patch mythicals normais Opa, calma lá cara Vamos lá E aqui só dá mais uma evolução Pronto, aqui sobrou dois ainda Vamos aqui pra personagem agora arco-íris Opa Já dá um personagem secreto rainbow Ó, já fiz um personagem secreto rainbow Agora vamos ver aqui os mythicals, né Vamos evoluir esses mythicals pra rainbow Pra ver quantos personagens rainbow vai dar aqui E ver aqui, eu acho que vai dar só dois Só duas evolução Ou nem isso Talvez você deixe só uma aqui ó Sobrou três, mas vamos lá aqui ó É, só vai dar uma mesmo E vai sobrar dois, né Mas ok aqui ó Já fiz meu primeiro mythical na evolução máxima E ainda tem a outra conta, né galera Mas ok, vamos esperar agora Vamos voltar a farmar aqui Ah, pra isso eu vou ter que ir lá Voltar aqui no lobby principal Vou ter que voltar aqui no banco, né Pra pegar meus patches, né Ok, vou ter que pegar meus personagens que eu coloquei Aqui, e depois Vamos lá esperar a outra conta Que a minha outra conta ainda tem muito dinheiro Cara, que diferença Ainda tem 46 bilhões na minha outra conta Mas ok ó Já tirei todos os personagens Agora vamos vir aqui Equipar os melhores, certo E vamos vir pra cá galera Agora, vamos vir pra cá E vamos voltar aqui a farmar, né Vou deixar essa conta aqui farmando Enquanto a outra ali ó Termina de farmar aqui, cara Que ela tá farmando lá ainda E essa conta minha aqui É, no caso aqui Ela tem muito mais inventário Do que a minha outra Do que essa conta aqui Vamos ver o que ela vai pegar já já Então vamos lá Vamos deixar aqui farmando E também eu vou ativar uns boostzinhos aqui Cara, acho que eu tenho uns boostzinhos aqui Deixa eu ver Aqui eu tenho 14 boosts Deixa eu ativar aqui uns boosts Vou deixar 8, pronto Ativei 1 hora e meia E ainda o servidor aqui ó Tá com um boostzinho aqui ó De 1 vez e meia Já que derrotaram o boss Mas ok, vamos deixar aqui farmando aqui E vamos esperar minha outra conta aqui também Encher o inventário E galera, se liga Essa daqui é a minha conta principal E veja que meu boost ali só falta 15 minutos Agora só vai faltar uns 10, ai 12 Mas ok, já tá quase acabando E olha só aqui Deixa eu parar até de farmar aqui ó Deixa eu parar até de farmar Deixa eu pausar aqui esses 6 segundos 5 segundinhas de boost aqui Porque eu vou precisar deles depois Mas beleza galera Se liga só nisso daqui cara ó Eu consegui pegar 142 personagens aqui E aí, quais são os personagens Será que eu consegui pegar hein Bora que bora Vamos ver isso aqui Nossa Consegui pegar um secreto shine véi Que cagada meus amigos E aqui tô com 5 mythical aqui ó 5 mythical shine 5 simplesmente né Mas ok, vamos lá galera Meu inventário ainda cabe aqui ó É 30, 37 pets eu acho 37? Por aí, uns 37 pets E galera Olha pra isso cara Ainda Ainda No caso aqui Ainda tô com 28 bilhões De shurikens É muita coisa Ó o tanto personagem de secreto Nossa 7, 13 Nossa senhora 13 com 5, 18 Nossa senhora 18 Consegui só Preciso que ter pegado bem mais cara Mas ok galera Vamos fazer o seguinte ó Deixa eu vir aqui no meu shopping Vou ativar mais 15 minutinhos Ah tem um boost Ah não tem Eu tenho que comprar Deixa eu comprar um aqui rapidão então ó Comprar aqui Vou ativar mais um boostzinho aqui ó E vou deixar mais 15 minutinhos aqui farmando Porque ainda tem muita shurikens Ainda tem 28 bilhões Então vamos lá Vamos deixar farmando aqui E vamos ver se vai dar pra encher o inventário ou não E vamos ver se eu pego mais alguns personagens secretos Pra tá evoluindo E vendo aí o que é que vai dar Galera se liga só na cagada que eu fiz Eu comecei a farmar aqui né Eu tava com 28 bilhões E eu ativei o boost Mas não esqueci de No caso aqui de iniciar ele Eu deixei ele pausado Aí agora ó Do mesmo jeito tá aqui Uns 15 minutos e 5 segundos né Vamos ativar ele aqui agora ó Aí pronto Agora sim tá ativado o boost de sorte Só que eu farmei aqui 15 bilhões sem o boost galera E praticamente aqui eu acho que Não Só vai ser a metade do tempo ali Pra gastar esse resto aí Mas vamos lá cara Só peguei 7 personagens ali ó Tá vendo ó 7 ó Apenas 7 cara Meu Deus Sem boost não vai E ainda eu faço um negócio desse Aí já tá acabando as shurikens E agora eu vou fazer o que? Bom galera Finalmente aqui ó Já tá acabando a minha shuriken Deixa eu ver ali quanto é que falta 100 milhões só Acho que dá pra brilhar mais umas duas Já foi Na verdade já acabou né Mas ok vamos lá Ainda sobrou 8 minutos aqui ó Era pra ter acabado esse boost Mas ok vamos lá Consegui pegar mais 7 personagens Eu tinha pegado 7 Agora peguei mais 7 Vamos ver aqui o que é que eu peguei né Deixa eu dar uma olhada aqui ó É não sei se eu peguei algum secreto Acho que eu peguei algum secreto Talvez né 6, 12, 18, 21 Nossa peguei muito galera Eu tava com 18 né Peguei mais 3 secretos E peguei aqui mais alguns míticos Vamos lá Vamos tá evoluindo agora esses personagens aí E vamos juntar com da outra conta E vamos ver o que é que vai dar aqui Pra fazer com esses personagens Bora que bora Vamos lá Primeiro vamos evoluir aqui esses personagens em secreto Ok Bora que bora Galera Será que vai dar um nível máximo? Acho que se der Eu acho que vai dar um straight rainbow né Mas ok Vamos tentar evoluir esse personagem aqui ó Só ele pra ver se eu já consigo evoluir Pra ver se já fica mais fácil Eu tá pegando aqui esse personagem secreto É não deu certo Vamos lá galera Vamos lá Vamos tá evoluindo agora esses personagens míticos né Que tem muito personagem mítico aqui E eu acho que vai dar pra fazer uns 2 Agora eu acho que dá pra fazer 2 aqui mítico Na evolução máxima né Na evolução vácuo aqui ó Vamos lá Vamos ver o que é que vai dar aqui Pronto galera Aqui ó Última evoluçãozinha aqui desses personagens mítico Ok Agora vamos aqui Nossa deu quanto? 3, 6 personagens secretos Sobrou 2 cara ó E agora não sei se eu tento evoluir esses 2 Acho que não galera Acho que não Acho que melhor deixar eles aí quietos Vamos lá Vamos terminar de evoluir agora esses personagens míticos aqui ó Bora que bora cara Ué Abugou galera ó Travou aqui véi Aí agora foi Agora foi Vamos lá Vamos embora Vamos terminar aqui de evoluir E vamos ver quantos míticos aqui vai dar na evolução máxima né Acredito que vai dar bom Porque eu tô pegando muito personagem aqui cara É isso Muito mítico shine Muito Mas beleza Sobrou 3 aqui Não vou evoluir agora Vamos vir pra cá Opa Vai dar 2 E ainda vai sobrar 1 hein Duas evoluçãozinhas aqui ó Nível máximo ok Já tenho 3 míticos na evolução máxima Na evolução vácuo E agora vamos vir aqui E vamos mandar a trade pra minha outra conta Deixa eu ativar aqui ó Ativar aqui o pedido Beleza Deixa eu vir aqui então Mandar aqui a trade Aceito aqui nessa conta E agora é só mandar os personagens aqui da outra conta pra cá Ok Deixa eu pegar então Deixa eu ver aqui qual vai Esse aqui vai Aí boa Vai doido Deu um delay aqui Mas beleza Esse aqui também vai Esse aqui vai Esse vai pra lá também É só Ah não tem mais um secreto aqui ó Pronto galera É isso ó Tem mais um mítico aqui Pronto É esse daqui ó Pronto Vamos lá Vamos vir aqui aceitar E agora vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa com esses personagens aqui né Pronto Vamos lá Vamos voltar aqui pra cá Deixa eu ver aqui ó Primeiro os normais Tem um secreto aqui Outro ali Certo É não vai dar pra fazer praticamente nada É galera não deu pra fazer nada cara Eu sei que quando eu juntasse iria dar pra fazer alguma coisa né Mas não deu nada véi Olha só como é que finalizou aqui ó Nossa Ah não Não acredito que eu fiz isso véi Eu simplesmente buguei aqui véi ó Vou ter que vir pra cá Aí foi Agora foi? Aí foi Agora pronto Foi Ok Vamos lá galera ó Vamos ver aqui o que é que eu peguei né No caso aqui Eu tô com Dois secretos rainbow Dois secretos rainbow E dois secretos shine Ok E consegui aqui ó Três mítico Já aqui na evolução vácuo né Vamos ter que pra eles aqui Pra gente tá vendo como é que eles Vão ficar aqui Na evolução máxima Olha ele o rainbow E ele aqui na evolução máxima Certo Ok Vamos lá Deixa eu ver Ih tem que vir aqui das configurações também E colocar aqui ó Pra ver meus personagens Ok Ó como é que fica aqui galera ó A evolução máxima E aqui A evolução rainbow Muito da hora galera Gostei desses personagenzinhos aqui ó Só que eu queria o secreto nível máximo né cara Queria pegar o secreto Na evolução máxima véi Mas eu só consegui ele e o rainbow aqui ó Ele shine E ele e o rainbow ó Vamos ver Ó ó ó Cê tá maluco Muito lindo né véi E esse personagem aqui no anime Ele é muito brabo véi Ele é muito forte Mas é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Se não for mais de se inscrever Ative o sininho E se inscreva no canal do vídeo E nós tamo junto Valeu Até a próxima E aí E aí